E olha, tem muita gente preparando as malas, viu? Uma estimativa do Ministério do Turismo aponta que as pessoas estão viajando mais neste verão do que no verão do ano passado. Pois é, e os destinos mais procurados são as praias do Brasil. Legal, né? Bom pra quem viaja e pra economia do país. Carmen acabou de chegar de viagem com a família. Mesmo depois de passar um Natal incrível na praia, ela não perdeu tempo, não. Já tá toda, toda, planejando com as amigas qual será o próximo destino. Eu fui pra Raial do Cabo, em janeiro. Depois eu fui pra Bonito, em outubro, que também foi uma viagem super legal. Natureza, muito, muito linda. E abraçar a árvore, assim, desestressar mesmo. A seguir, eu fui pra Natal, maravilhoso. Depois fui agora, em dezembro, no Natal, pra Praia Grande. Com meus filhos, né, meus netos. Foi muito legal. E agora eu vou pra Gramado. Vamos lá ver as vinícolas, algumas coisas que eu espero, né? Nessa turma, cada uma já foi pra um canto diferente. O bacana é que elas sempre trocam experiências. Aqui, a amizade é tão boa quanto viajar por esse mundão todo. Uma viagem que a gente faz, né, a gente conhece alguém especial, né, que começa a fazer parte também, de uma forma indireta, da nossa vida. Então, todas as viagens que eu faço, sempre eu faço uma nova amizade. Como que você volta depois de cada viagem que você faz? Leve, solta, vontade aí do ano que o ano venha, né, cheia de energias boas. Com o verão aí, muitos brasileiros aproveitam para viajar. A estimativa do Ministério do Turismo aponta mais de 75 milhões de viagens entre dezembro de 2018 até fevereiro deste ano. Um número 2% maior em relação ao verão passado. Ainda segundo o levantamento, o estado de São Paulo deverá receber o maior número de turistas neste período. Já o Rio de Janeiro fica na segunda posição e, em seguida, a Bahia. A gente tem tido bastante procura de uns dois, três meses para cá. O pessoal tem procurado bastante Nordeste e a gente está realmente bem otimista para o verão. Com o fluxo de viagens aumentando, o trabalho nas agências é dobrado nesta época do ano. E para o verão de 2019, a Associação Brasileira de Agências de Viagens espera um crescimento nas vendas de pacotes entre 18% e 20%. E a preferência dos clientes é por destinos aqui mesmo no Brasil. Maceió, Fortaleza, Porto de Galinhas tem sido bastante procurado. Agora voltou, tinha dado uma parada, mas voltou por ser praia mais tranquila, mais quente a água. Então, o pessoal tem procurado bastante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.